Posso comentar uma coisa com você? Sim, claro. É que... Eu estou muito preocupado com a família Sandoval. Você sabe como eu gosto deles. E é que estão passando por coisas que... Parecem ser... Kármicas. Eu fico... Todo arrepiado... Não, pequeno. Só de lembrar... Por favor, fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Olha... Saem de uma... Entram em outra. Está me dando... Até medo. Pois é. O roubo de um bebê não é pra menos. Ai, nem me fale. A bruxa da Bernarda, não é mesmo? Ai, parece... Que enfeitiçou eles. Ai, minhas coisas. Minhas miçangas. Está fazendo aqui. E o Douro venirem... Um momento, um momento, um momento. Eu estou vendo que não é de Milão e não entendo nada. Dicção, dicção. De graça de lina gato, não é? E eu pensei... Luciano Ferretti precisa ser caridoso com essa gente miserável. Miserável? É a sua nona, hein? Espera. Não olha. Pobre pepino perdente. Quieto! Copião! Acha que eu não me lembro? Isso. Toma. O que é isso? São desenhos que não servem mais. Mas como a sua criatividade acabou, te dou de presente. Não. Grátis. Tchau. Ai, que isso? Não pode ser. Não. 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 No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração, e não me queda nada mais. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, 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 que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no vayas presumindo, no, que me has robado o coração. No, no, que me has robado o coração.